Pra passar trabalho Nesse mundo eu vim Não tenho ninguém Que chores por mim Sofrendo desgosto Saudades sem fim Esta minha vida Tem que ser assim Eu sou como as flores Que não tem jardim Quando eu me mudei Da onde nasci Um amor que eu tinha Não me viu sair Fiz coração duro Mas não desisti Só eu é que sei O quanto eu sofri Varei quatro noites Sem poder dormir No tempo de moço Eu me diverti Meus amores Tinham certeza De eu vim Chegava nas festas Vim eu me pedir Pra que eu cantasse Pra elas ouvir Modinhas chorosas Versos de feri O vosso convite Quando recebi Com muito prazer Eu a preveni Afinei a viola Que até eu senti Fui na sua festa E melhor não vir Eu usei carinhos Que não mereci Eu vivo cortando terra Ai jogado daqui pra ali Vou deixar de querer bem Ai chega o tempo que eu perdi Pra ser violeiro foi que eu nasci Em muitos catiras eu amanheci Esmoço orgulhosa Chorar e sorrir Suspirei saudade E me despedi Mas a rosa branca Nunca esqueci